Pelo Brasileirão, o Flamengo continua mais líder do que nunca. Oito pontos à frente do Palmeiras, que reassumiu a vice-liderança. Já pelo lado do Corinthians, as coisas não vão nada bem. Ralf voltou a treinar no Corinthians. O volante não jogou o clássico contra o São Paulo, após se envolver neste acidente de carro, no bairro do Tatuapé, em São Paulo. Ele se reapresenta em meio a um clima pesado. Depois da derrota por 1x0 no Morumbi, o técnico Fábio Carilli fez duras críticas ao time. Por incrível que pareça, estamos em quarto, com toda essa dificuldade. Não dá para entender. Pelo que a gente está jogando, não era para a gente estar em quarto, era para estar fora dessa zona de classificação da Libertadores. Eu acho que de 63 jogos foram agora, a gente não fez 10 bons jogos no ano. A declaração não pegou bem para a diretoria do Corinthians, que cobre um desempenho melhor. Mesmo sem agradar, o comandante não corre risco de demissão. Entendemos, mais uma vez, que temos que jogar mais. Todos gostam dele, confiam, o dia a dia é saudável. Então não temos que pensar em troca de treinador no momento. Por falar em técnico, o Wagner Mancini foi anunciado no Atlético Mineiro e, pelo visto, chegará sem muita moral com o elenco. Eu acredito que a escolha foi o que tem no mercado. O treinador, que assinou o contrato de três meses, substitui Rodrigo Santana, demitido depois da goleada sofrida para o Grêmio por 4x1 em Minas Gerais. O Botafogo também tem cara nova. Alberto Valentim foi apresentado nesta segunda-feira. No Flamengo, o Rafinha foi operado, depois de sofrer afundamento no rosto, durante a vitória por 2x0 sobre o Atlético Paranaense. Rony, que se chocou com o atleta rubro-negro durante a partida, mandou esta mensagem, desejando que ele volte logo aos gramados para fazer o que ama. O Vasco foi outro que se recuperou no campeonato, ao vencer o Fortaleza de Rogério Ceni por 1x0 com um gol de Pikachu.